Música Um estudo inédito no Brasil detalhou obstáculos e apontou caminhos para que meninas possam escolher e ocupar cargos nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Meninas Curiosas Mulheres de Futuro é o nome da pesquisa lançada pela plataforma educacional Força Meninas e que revela dados importantes sobre barreiras enfrentadas por essas jovens. Estereótipos associados ao gênero feminino, falta de referências no mercado e violência cotidiana estão entre os resultados. Como mudar essa realidade e criar oportunidades reais para que essas meninas possam escolher sem limitações os próprios destinos é o que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Eu recebo a fundadora da plataforma Força Meninas, Débora de Mari. Ela foi considerada a top voice em desigualdade de gênero pelo LinkedIn Brasil em 2022. Também é vencedora do Prêmio de Direitos Humanos 2021 da Embaixada do Canadá e foi eleita por uma organização britânica como uma das 100 pessoas mais influentes em políticas de gênero do mundo. Eu conto também com a participação de duas jovens que com certeza são fontes de inspiração para outras meninas. A Graziella Dosh, que é de Brasília, tem 18 anos, é técnica em química, astronauta análoga e CEO de uma startup de tecnologia. E para fechar o nosso time de hoje eu recebo a cearense Letícia Vieira. Ela é lá do sertão do Cariri, mas fala comigo direto de Massachusetts, nos Estados Unidos, porque ela é estudante da Smith College, instituição referência no ensino exclusivo para meninas. A gente vai saber mais como ela chegou até lá, mas já adianto que Letícia foi a primeira representante brasileira de escola pública a participar de uma Copa do Mundo de Física e tem mais de 20 medalhas colecionadas de competições científicas. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa de hoje. Agradeço a presença de todas. Eu vou começar o nosso papo então com a Débora. Débora, muito obrigada pela sua presença. Eu queria então começar esse papo para você falar um pouquinho mais sobre a plataforma, né? Sobre esse estudo, essa pesquisa que vocês fizeram. Como é que foi essa pesquisa pelo Brasil? Eu sei que vários estudantes de várias regiões foram mobilizados para vocês chegarem nesses resultados. Me conta um pouquinho então como que foi a análise para esses dados. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela oportunidade de contar um pouco mais sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Força Meninas. A Força Meninas é uma plataforma educacional que atende meninas a partir dos 6 anos de idade até os 21 anos de idade. E a gente nasceu de uma pesquisa, né? Uma pesquisa que ela olhava lá em 2016 para quais eram os fatores que limitavam o potencial das meninas. E já naquele momento a gente teve aí a percepção de que a baixa representatividade das meninas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática era um motivo latente para a questão da igualdade de gênero e para o incremento disso no futuro próximo, né? Com o decorrer dos anos e com os nossos programas, a gente foi aprimorando esse olhar, mas a gente sentia falta de um estudo com meninas brasileiras. E o objetivo era conversar bastante com elas e entender quais que são os fatores que impulsionaram o desenvolvimento delas, já que mesmo nascendo em condições de vulnerabilidade, elas tinham conseguido ter êxito no seu desenvolvimento educacional. Então essa foi a primeira etapa do estudo, né? E aí a gente notou várias nuances importantes que vão além, lógico, da persistência de cada uma delas, da vontade de alcançar esses resultados, ele vem também de toda uma estrutura familiar que teve apoio, de ter, por exemplo, perto da casa delas, acesso a ambientes educacionais de qualidade. Então a gente viu que é um esforço de uma estrutura múltipla que promove esse resultado, né? Então muito longe de falar de meritocracia, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de fatores que possibilitam com que meninas possam alcançar o seu potencial e de se desenvolver para o futuro. Então com essa primeira etapa da pesquisa, que foi esse entendimento da realidade dessas meninas e das nuances que afetaram o desenvolvimento delas, a gente foi para uma segunda etapa. Nessa segunda etapa, a gente percorreu aí 19 cidades do Brasil, conversou com mais de 1.400 alunos de escolas públicas, né? Meninas e meninos, para entender exatamente qual era essa nuance de gênero. Então o que acontecia para a gente ter tão poucas meninas nessas áreas? A gente, a partir dessas conversas, a gente conseguiu vários apontamentos que mostraram que realmente existe uma questão de estereótipos e estrutural que tira as meninas dessas áreas. E aí, a partir disso, a gente foi para a etapa final, que foi de conversas imersivas com meninas. Foram 242 meninas em nove estados, cada estado aí representando uma região do Brasil. Então a gente foi para o Maranhão, a gente conversou com meninas aí no Rio de Janeiro, conversou com meninas em São Paulo, conversou com meninas em Curitiba, conversou com meninas em Brasília, enfim, a gente em Fortaleza. A gente viajou aí para nove cidades em Belém, nove cidades do Brasil, para entender com meninas de escolas públicas e particulares, de 10 a 17 anos, como é que todos os fenômenos que a gente tinha observado nas duas primeiras etapas da pesquisa se aplicavam à realidade delas. E a partir daí a gente poder trazer uma visão de futuro. Então, a partir do que essas meninas estão vivenciando hoje e todos esses fatores, como é que a gente pode traçar o futuro se tudo continuar como está, se as coisas mudarem muito pouco nos próximos anos. Então, disso tudo nasceu a primeira pesquisa, que é a Meninas Curiosas Mulheres de Futuro. E a gente tem o objetivo de dar continuidade nela, porque ela realmente, além de ser uma pesquisa pioneira, ou seja, é a primeira pesquisa fundada de meninas brasileiras, com conversas imersivas e que traz todos esses recortes da nossa realidade, ela também tem muito um papel de propor políticas públicas, de trazer, melhorar os nossos programas, de trazer um apoio coletivo de múltiplos atores da sociedade, então instituições públicas, privadas, enfim. A pesquisa é só o início de um trabalho bastante abrangente que a gente pretende fazer no futuro. Débora, quando a gente está falando aí dessas barreiras, a gente está falando aí dessas carreiras ligadas à área de ciência e tecnologia, que são carreiras do nosso presente e, inegavelmente, do nosso futuro. Tem até carreiras, profissões que ainda vão ser criadas ao longo desses anos, que nem existem ainda. Quando a gente fala dessas barreiras, você falou de estereótipo, você falou algumas questões até que eu falei aqui na abertura do programa, quando a gente fala de estereótipo é que ainda tem essa associação daquela questão de mulher sexo frágil, mulher que não pode ocupar um cargo alto de confiança ou que exige aí uma maior força, um maior poder de persuasão e também a questão de influência mesmo, melhor dizendo, de representatividade no mercado. Você sentiu nessa pesquisa que as meninas... Tem poucas referências no mercado de meninas, mulheres já, né? Que ocupam esses cargos? Sim, a gente, por exemplo, o primeiro fator que chama atenção, né? Então, se você conversar com a Letícia, conversar com a Grazi, você vai ver que elas são meninas com muitas referências, né? Meninas com muitas inspirações para o desenvolvimento da sua carreira. Mesmo não tendo referências, às vezes, tão próximas, porque elas também têm dificuldade de encontrar referências próximas, né? Elas acabam se tornando suas próprias referências ou colegas que estão trilhando caminhos parecidos se tornam referências para elas, né? Mas o que a gente observa, sim, é isso. Então, a primeira questão é quando a gente fala das questões dos estereótipos, a gente está falando de questões sistêmicas e estruturais, que vão lá, dá mais da primeira infância, que tem relação com as brincadeiras que as meninas são estimuladas versus as brincadeiras que os meninos recebem estímulo, né? Então, a gente fala aí desde uma coisa bastante simples, eu vou trazer, eu tenho um filho de 4 anos e eu trago esse exemplo porque ele chama muito a minha atenção. Então, por exemplo, aos 4 anos, um menino tem bastante interesse em dinossauros. Aos 4 anos, a figura que as meninas são incentivadas a ter interesse é um unicórnio. Quando a gente olha para um dinossauro, a gente vê uma série de questões. O dinossauro existiu, a gente tem toda a questão da extinção deles e uma série de questões aí que ampliam a visão, que vai da geografia, a ciência, as condições do clima e uma série de coisas. Já o unicórnio, ele é um ser mágico, bonito e belo. Então, para mim, essa analogia, ela é muito importante para trazer muito do que acontece no desenvolvimento das meninas e dos meninos ao longo da vida, né? Então, é muito importante a gente olhar que essas barreiras que muitas vezes são invisíveis, porque elas são sistêmicas, elas acabam tirando as meninas dessas áreas. Então, existem pesquisas ao redor do mundo que mostram que, a partir dos seis anos, a menina já começa a olhar para o menino e, a partir dos símbolos culturais e sociais, ela entende se uma área é ou não para ela, se uma profissão é ou não para ela. No caso do Brasil, o que a gente observou é que as meninas, elas começam, sim, a ter noção a partir da cidade, mas a gente tem um momento bastante crítico que a gente perde as meninas, que é na transição da infância para a adolescência. E aí, depois que elas vão subindo a adolescência, aí o interesse delas praticamente vai a zero. Então, a gente teve muitos depoimentos na pesquisa de meninas falando, eu desisti da matemática. E aí, são meninas de 14 anos de idade, meninas de 13 anos de idade. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Você ouvir uma pessoa nessa idade falando que desistiu de aprender alguma coisa ou desistiu de ter isso como referência. Ou seja, é um estímulo desde a infância, né, Débora? Sim, é um estímulo e é uma estrutura que ela, em todas as suas engrenagens hoje, levam as meninas para fora deste caminho, né? Então, é muito importante a gente ressaltar isso, porque é uma mudança que ela vai desde as famílias e das brincadeiras, de tudo que a gente estimula, à escola, que deve reconhecer essas meninas e desenvolver seus talentos, a toda a sociedade que tem que estar mais preparada para que elas, de fato, tenham outras mulheres para se inspirarem e almejarem essas posições. Porque hoje, a maior parte das meninas nem sabe o que essas profissões fazem ou por que elas deveriam se engajar nessas carreiras, né? Então, a gente tem aí vários momentos críticos que se tornam obstáculos para a continuidade das meninas nessas áreas. Sim, vamos falar dessa pesquisa, então, na prática, né? Já que a gente está com duas meninas aqui que participaram de todo esse processo. Graziella, vou começar com você, Graziella Doshi, tem 18 anos. Grazie, me conta um pouquinho, você é técnica em química, astronauta análoga, que eu já estou curiosa para você me explicar como que funciona isso. Profissões ligadas a essas áreas, de ciência, tecnologia, né? A gente estava falando aqui dessa questão do estímulo, do incentivo. Me conta como que foi na sua infância, como é que você chegou até tomar essa decisão de seguir essas profissões, né? Atuar nessas áreas com todas essas barreiras aí que a gente citou no início desse programa. Bem-vinda e obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por poder contar um pouco da minha trajetória em Steam e também como mobilizadora da Força Meninas, que foi um projeto muito importante durante a minha trajetória e que mudou o meu mundo. A gente fala tanto em mudar o mundo como a menina e a Força Meninas, de fato, mudou o meu mundo. E a minha história, ela é um pouco engraçada porque desde pequena, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis aprender demais sobre as coisas, mas eu não tinha o incentivo em casa. Talvez porque os meus pais, eles não tiveram muitas oportunidades durante a vida, então eu não tinha essa referência dentro do meu lar. mas, como eu falei, eu sou muito curiosa. Então, eu me considero uma metamorfose ambulante, eu sempre me aventuro em várias áreas possíveis e desde pequena eu entendia que as coisas não eram como eu gostaria que fosse, sei lá. Eu queria brincar com os meus irmãos, mas sempre falavam que isso não era coisa de menina, que eu não poderia brincar, que eu não poderia jogar bola porque é coisa de menino. Ah, você está parecendo um macho, sai daí, que isso é coisa de menino. Mas não, eu fazia mesmo assim porque eu sempre gostei demais de diversas áreas, do esporte, das tecnologias, e durante a minha trajetória na escola, eu estudei em colégio público a minha vida inteira, então, às vezes, as referências não são encontradas ali. Às vezes, a gente é até desestimulado a seguir nessas carreiras. Eu sempre gostei muito de matemática. Martinha é um professor que sempre levava isso mais para o lado dos meninos, então, mesmo eu sendo muito fera em matemática, ele sempre escolhia os meninos para fazer as coisas e isso me desestimulava. Mas eu me inscrevi para fazer parte do Instituto Federal aqui de Brasília e eu consegui uma vaga para fazer o ensino médio técnico em Química. E foi aí que eu vi a coisa deslanchar, sabe? Que as portas se abriram, né? Exato. Então, eu conheci um mundo completamente diferente, eu conheci pessoas que estranhamente, são estranhamente parecidas comigo de alguma forma. Às vezes, a gente se sente muito perdida, durante a caminhada, justamente, porque a gente tem interesses meio estranhos, assim, para as outras pessoas. E ali eu me vi num ambiente completamente do meu sonho, sabe? O que eu sempre sonhei, mas eu não sabia colocar esse sonho no papel em pensar em como colocar isso em prática. E eu participei de um evento chamado Tic Tac, America Girls Can't Call, que foi ali o meu primeiro contato, sabe? Com ciência, com tecnologia, com essa questão de desenvolvimento, de programação, todas essas coisas. E eu não conheci, eu me apaixonei, me encantei. E eu digo que eu só precisei de uma única oportunidade para mudar o meu mundo, sabe? Para conseguir conquistar outras coisas, enfim. e naquele momento eu entendi que eu deveria seguir naquela área, porque era o que eu realmente gostava de fazer, era o que talvez eu nunca tivesse pensado, mas foi ali que eu me encontrei, que os meus olhos brilharam e que eu senti uma vontade enorme, sabe? De fazer a diferença, de realmente querer mudar o mundo. A gente cresce pensando que a gente pode ajudar as pessoas, mas sempre pensando na medicina, sempre pensando, sei lá, no direito, pensando em profissões mais comuns. E a gente nunca é incentivado a correr atrás da tecnologia, correr atrás da ciência, de outras formas, sabe? Não do modo tradicional. E eu me encantei, e hoje eu faço muitas coisas relacionadas a isso, mas justamente porque eu tive uma única oportunidade e eu abracei com todas as minhas forças. E como que... Eu estou, assim, encantada com a Graziella, porque traz muitas reflexões, né, Débora? Você vê, ela falou foi uma única oportunidade que me levou a esse ponto. Agora imagina quantas meninas o nosso país, né, que não tem essa oportunidade, né? Ou seja, quantos talentos o nosso país pode, de repente, estar perdendo, né? Justamente por falta desse incentivo, por falta desses estímulos. Realmente, eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente traz bastante na conversa com a Força Meninas e a gente leva isso, o estúdio tem essa intenção de mostrar que a gente realmente tem uma perda absurda de talentos, né, no ensino tradicional, porque a gente não olha para essas meninas, né? A gente precisa olhar para as meninas e possibilitar com que elas possam desenvolver os seus talentos e saibam de quais são as oportunidades que elas podem se conectar, né? Eu acho que tem um ponto que a Grazi trouxe também que é muito forte, que é a importância da oportunidade, né? De você poder colocar aquilo, ter aquilo em mente, poder explorar. Outro ponto que ela traz que é bem interessante que a Letícia também vai contar com a trajetória dela é como mudou a vida dela a partir do ingresso no Instituto Federal e como esse ambiente com professores com outro olhar, com muito mais amplitude, né? Então, elas tinham a possibilidade de ter experimentação científica, elas tinham internet para poder utilizar, elas tinham uma rede de pessoas que gostavam de estudar como elas, né? Então, a importância de fazer parte de uma rede de pessoas que colaboram para o seu aprendizado e crescem junto com você, né? Porque a gente vê, infelizmente, muitas vezes nas escolas tradicionais e aí não é só no ensino público, não, é no ensino particular também, é que muitas vezes aquela pessoa que ela tem essa vontade de estudar, ela acaba sendo retaliada pelo ambiente ao invés de incentivada pelo ambiente. Então, a gente tem aí muitas meninas que param de querer se destacar, por exemplo, como uma boa aluna, porque, na verdade, ela entende que essa visibilidade é negativa e não positiva, né? Para ser reconhecida pelo grupo. Então, eu acredito que a gente tem um trabalho muito grande aí de conseguir transformar essa visão das pessoas de que a gente precisa, sim, incentivar estudantes que têm interesse em se desenvolver, a chegarem mais longe e que eles possam também irradiar isso para outros estudantes, para que eles percebam que esse é um caminho para uma transformação de futuro, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando. É, e quando a gente fala de talentos perdidos, a gente está falando de talentos desperdiçados para o desenvolvimento do nosso próprio país, né? Porque com a identificação desses talentos, nosso país se desenvolve, né, Débora? Sim, com certeza. Quando a gente fala, por exemplo, das meninas e das áreas que elas estão atuando, né? A gente está falando aí de uma transformação que é uma exigência para um país crescer no nosso futuro do presente, que a gente fala, né? Então, cada vez mais a gente tem vagas aí abertas que não são preenchidas porque as pessoas não têm qualificação. E quando você olha para uma área de ciências da computação, de tecnologia, a gente vê que a gente tem basicamente só 10% a 12% de mulheres aí estudando nas carreiras, né? Então, as meninas são maioria no ensino superior no Brasil, mas elas ainda são 10%, 12% das vagas preenchidas. Então, a gente vê que tem uma discrepância muito grande, né? Então, se as meninas são maioria que termina o ensino médio e as meninas são maioria que termina o ensino superior, porque elas não são minimamente, estão em proporção equivalente em carreiras que são mais bem remuneradas quando elas entram no mercado de trabalho. O que acontece é que muitas meninas hoje, apesar de ultrapassarem os desafios do ensino médio e do ensino superior, depois elas ficam no mercado de trabalho desempregadas, porque estão formadas em áreas que, de repente, não têm uma possibilidade de mercado como essa, né? Então, trazer as meninas para essas áreas é também mostrar para elas um ambiente amplo de oportunidades que podem gerar mobilidade financeira para elas e para suas famílias e mudar uma série de realidades e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado, de um país e de toda a sociedade, né? Com certeza, Débora. E quem também está aqui com a gente, que é referência, um grande talento aqui do nosso país, é a Letícia. Letícia é lá do sertão do Cariri, mas está lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. A gente vai saber mais sobre a história dela daqui a pouquinho, porque a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Os Además de Talks spends a participação Vão O O contextual